Olá, meu nome é Diana Santini, eu sou endocrinologista e vim falar um pouco sobre o diabetes. Na maioria das vezes, o diabetes é uma doença silenciosa e a pessoa passa anos sem saber que tem o problema porque realmente não tem nenhum sintoma. Em geral, quando sintomas aparecem é porque o problema se instalou de forma muito súbita ou porque você já está numa fase muito avançada do problema. Os sintomas do diabetes são sintomas relacionados ao excesso de glicose no sangue, ou seja, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, vista embaçada, emagrecimento, muita sede, muita fome e urinar com muita frequência e muitas vezes o paciente passa a acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Por isso, é tão importante procurar seu médico periodicamente, pois você pode ter o problema e não sentir absolutamente nada. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais!